Ah, eu poderia colocar umas bundas Fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat Prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Que do ouro nós desfruta O que cê vê nos filmes, na vida nós exer... E aí, mano? Aê, mano? Tava mamando, safado? E aí, mano? Joga a mão pra gente! Joga ele, porra! Gente, é numa final sincera, mano! Na moral, joga a mão pro alto a ele, né? Ele levanta a mão aí, Geraldo, levanta a mão, Geraldo Levanta a mão, Geraldo, levanta a mão, Geraldo Levanta a mão, Geraldo, levanta a mão, Geraldo Vem, 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 Geraldo É só o dígio mais pesado da tribuquim Sem ter isso é matado Cê matado É só o dígio mais pesado da tribuquim Entendem? Isso é batalha! Isso é batalha! Isso é batalha! É do cabelo dela e a sua postura nós te cobra Aê! Por isso que cê já vai entendendo Que no beat agora a polo vai surpreendendo O beat é GTA Eu vou deixar meu palpite Cansei de perder final Roda-se os bici-suit Aê! Por isso que agora cê tá ferrado Vai ver que no verso eu vou te deixar enterrado Mano cê tá ligado que agora cê se mata Por isso no verso meu é ouro, seu é sucata Aê! 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 Pânia de cobra Por que eu me aplico Cobra é cascavel Vou ter rimando eu só casco bico Certo? Aê! E aê! Agora vou te dar o retalho Como se a criança cascavel toma seu chocalho Certo? E awer vai perder pro Big Mike Ta ligado mano que você é o big like Até porque ele falou do vice-c być Eu o campeão vou ficar quieto E vou deixar que o vice-sicana wahooohhhh себе ouve Aê! Mamã pra MacCoz Apolo, Pig Mike, 3, 2, 1, 1 a 0, Pig Mike, recomece filho, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, quem tá no clima, quem não levanta a mão, mano, vai, fica assim, ah, no resto da vida. Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele, hey, 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 hey. Tá ligado, mano, eu te asso nessa fita como se fosse até um dender, tá ligado, mano, que agora você rimando, Apolo nunca cumpriu seu dever, eu falei até da Liraturanga, que é do Futurama, tá ligado, vai entender, só que esse cara fala até de futebol, por isso que sou o Borussia Dortmund, lateral igual o Bender. Pô, tá entendendo, é fatiado, desculpa, mano, que agora você sai lamentado, o Big que te deixa retalhado, e nessa pegada que o beat vira, eu te deixo estraçalhado. Pô, foda-se tudo que cê faz, tá ligado, mano, foda-se o que cê quis, até porque o Big é a morte e já traz, tá ligado, que esse cara aqui não tem raiz, falou de JTA, pô, pô. Tá ligado, mano, que agora você usa até a Erig, na verdade é a GT, a San Andrés, você é narrador, tipo San Andrés Henning, hey, tá ligado, mano, que agora vai perder, por isso que agora desapega. Eu falei até de Vice City, só que você faz vídeo lá no Sony Vegas. E aí, Apolo, é a sua chance, cachorro, mata ele, mata ele, mata ele. Você falou que eu uso o Sony Vegas, rimando comigo, agora eu vou te explicar. Na verdade, mano, eu já vou para Las Vegas, é cassino, quer ganhar, é um jogo de azar, só que cê vai entendendo que isso é trap. Mano, rimando, você não compete, ou vou zerar o cassino, três números, sete, 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 sete. Mano, rimando comigo, tá ligado que agora, mano, cê já vai tomar no cu, porque cê citou Vasco da Gama, nas rimas cê tá em choque lateral, Iago Pikachu. Aê, por isso, mano, cê já tá perrado, é construção de rima, agora eu prelúdio. Na verdade, não é Futurama, é Simpsons, porque os meus sons eu gravo em home studio. Pau, só que tá fudido, só que vai entender que as rimas é sem limite. É tipo o Raze, é que que adianta estúdio dentro de casa e as rimas fora do beat. Aê, por isso que cê já se fode, mano, as ideias eu já jogo no bigode. Mano, cê vem rimando comigo, mas tá ligado que nas pointline você só vai tomar sacode. Terceiro, 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 terceiro. Aê, jurados, três, dois, um, terceiro round na casa. Aê, família, família, último round, tá ligado, da noite, mano, último round, véi. Os caras batalhou pra porra pra chegar até aqui, tá ligado? Então nada melhor do que uma final digna, com vibe do caralho, tá ligado? Com umas rimas muito boas, mano. Então pode ajudar os caras, mano, geral joga vibe aí, tá ligado? Puxa aquela vibe, mano, aquela vibe do coração, tá ligado? Do coração, mano. Vai ali, vaga pro regional. Então esse round tem que ser o mais animado da noite. Geral, 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 geral. Aê. Aê, meu pai amado. Aê, aquela vibe, mano. Fica pra cima, vai. Espera pra te virar, espera pra te virar. Muito obrigado, galera. Puxa a vibe do coração, todo mundo, tchau, vem, vem, vem. Oh, 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 oh Vou te batendo meu mano, você tá ligado rimando contra você, eu já me aplico Ele falou do Vasco, tem o presidente, vai morrer pobre enquanto eu rico Você tá ligado meu mano, e agora você não decepcione Falando simples, tem a Lisa que toca saxofone, minha letra saxofone No saxofone tá ligado que você quer falar do Vasco, agora eu vou casando com o beat Você não entendeu meu mano, minha rima te expande mais do que TNT, eu sou Roberto Dinamite Tá ligado que agora eu vou rimando esse que eu embalo Só que você tá fudido mano, você vai ficar ouvindo a view, você é só Roberto Carlos Ah, eu sou o Roberto Carlos, tá ligado rimando eu faço jus Ele falou Dinamite é Dynamite, porque eu rimo igual Tayo Cruz Você tá ligado já era pro C, e agora você já vai perder Desculpa mano, rimar boa contra o Pink não vai desenvolver Não, eu não vou desenvolver, tá ligado mano que você fala até de Cruz Só que o Apolo já vai chegando meu mano, rimando agora as ideias ele já conduz Só que você não entendeu, você pode falar até de Cruz, mano, rimando agora eu não me amarro Porque o Apolo quer ganhar as batalhas de tradicional Vou ganhar o Santa Cruz e eu nem falo de carro Tá ligado que eu faço rima, eu falei do Vasco, ele fica no vice no Santa Santa Cruz Maltina Pô, você tá ligado já era, tá ligado que você não tolera Suba mano, é o Big rimando, só se não tiver aqui no Rabela Na verdade mano, tá ligado que você quer falar pra mim que é Santa Cruz Maltina Só que na verdade mano, você é lá dos Parkers da Maltina Mano, eu errei a rima, tá ligado mano que rimando agora não é sem drama Porque eu posso errar a rima, tem mais duas partes, tá ligado mano que depois você não reclama Só que não conta com a sorte meu mano, que eu te espanco aqui no meio do povo Falei Maltina, na verdade é Maltina, porque esse cara é um baba-ovo Pô, ouve Maltina e meu mano, tá ligado que estou desenvolvendo Ouve Maltina e achocolatado, você vai perder isso aqui, tô dizendo Na verdade mano, não tá dizendo, você sabe que é Nescau radical, você sabe que eu é a fã Porque na verdade é Nescau radical, você é rei de cal, MC de Webcam Os caras soltam o tab, o Apollo invoca a recade, dropa no beat do Spike Só que cê se fudeu, cê é Bicam, cê dropa no beat do Skype Dropa no beat do Spike, cê tá ligado mano que agora vai perder Ele falou, Webcam é meu mano, cê sabe que não vai desenvolver Na verdade é outra fita mano que agora aqui eu te mato Eu sou zagueiro sujo meu mano, é Webcama de gato É Webcama de gato, cê é zagueiro eu sou inteligente Eu sou poeta, cantor e zagueiro, eu sou Gilberto Gil Vicente Vamos, me faça o fita do chão, tá ligado que você tá ligado já moderno Então agora é Gilberto Gil Vicente, te mato com o alto da barca do inferno Porra! Eita porra! Celorio José! Porra! É por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tô aqui, tá ligado? Sem maldade mesmo tio Muito barulho pra batalha família É isso aí cara, é isso aí porra De verdade, gratidão a todo mundo que ficou aqui do começo ao fim Gostaria de agradecer a todas as marcas que tão ajudando a nós hoje Tá ligado mano, a Geto Hype Gostaria que ele se é Smoke Brasil A Tsunami, certo? O Energy Drink A Storms Brasil E a Licerce Educação, certo mano? De verdade, é todas essas marcas que tão ajudando o nosso corre mano Nosso muito obrigado mano, uma salva de palmas pra elas aí, certo família? Vai que é kit pesado hein? E mano, melhor do que isso, a vaga pro regional né, quebrada Convenhamos Hoje tá rolando a seletiva de rua Que é do Circuito Paulista de MCs De batalha, certo? Aonde Hoje vale vaga pro regional Do regional pro estadual E do estadual pro nacional Tá? Então mano Em toda a região metropolitana de São Paulo No interior paulista Tá rolando essas seletivas de rua São a primeira fase do Circuito Paulista Então mano A todos os MCs que tão participando mano Nosso muito obrigado mano Porque vocês tão movimentando todas as batalhas Batalha da fábrica mano Tava lotadaça mano Semana passada velho De verdade mano E todas as batalhas que tão sediando essas fases mano Vão lotar Então mano É muito importante essas competições velho Porque velho O bagulho movimenta Saca velho Então mano Escolham um só E sejamos aí mano Convincentes com a escolha de vocês Tá bom Para ou não para as rimas De Big Mike Rapolo Jurados 3 2 1 Apoio Filho das puta Vai 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 Tá bom Tá bom Tá bom Parou Parou Até que enfim Até que enfim Mais de 3 final Mas 4 final Mas 10 semifinal O bichão perdeu Mas aí Chegou a sua hora O guerreiro Parabéns E bão E o Legenda por Sônia Ruberti